Galera do Team Sobo, desculpa, mas esse episódio me fez me apaixonar demais pelo Scarbunny, mas vocês vão entender porquê, não esqueça também de conferir esse episódio, deve estar saindo legendado em breve, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas sensacional, muito bom e vamos conversar sobre o episódio agora, não esquece de deixar aquele seu like, sua opinião aí nos comentários e também sua nota no izinho que está aparecendo aí do lado. Não esqueça também de participar do nosso Discord, lembrando que no dia 29 eu devo abrir, antes do dia 29 né, abrir um evento lá no Discord para a gente acompanhar o episódio da Batalha da Fronteira, lá naquela outra plataforma de stream, tá bom? Vocês vão entender se vocês me acompanharem no Discord, beleza? Passa lá, link nos comentários. Então, bora lá para mais uma review da semana. Bom pessoal, esse episódio continua né, é uma continuação basicamente do episódio passado, então é um dos primeiros episódios assim, e não está tão solto né, é um episódio que segue aí uma progressão, isso é interessante. E aqui nós encontramos o Ash e o Gol agora no trem, após lidar com os Nickets e o Scarbunny sujo né, e agora eles estão indo rumo ao Wild Area. Enquanto isso, o Scarbunny também está no trem, a fim de encontrar o Gol e se tornar o Pokémon dele. Não é muito incomum, mas não é todo dia também que você encontra um Pokémon obcecado para ter um treinador né, é muito mais parte do treinador estar obcecado por ter um Pokémon. Mas esse Scarbunny sem dúvida está fascinado pelo Gol, e ele é uma fofura gente, é muito legal. Durante a viagem, ele tenta em inúmeras formas chamar a atenção do Gol para dizer, oi eu estou aqui, tipo Gol, oie, estou aqui. Só que assim, é muito engraçado, mas ele não consegue chamar a atenção. Eu não entendi o porquê ele não chegou no Gol assim, tipo, deu um tapinha do tipo, oi eu estou aqui. Mas ele tentava de inúmeras formas chamar a atenção do Gol, fazendo todo tipo de gracinha, mas o Gol nem tchum, ele não estava vendo. Porque eles estavam, o Ash e o Gol estavam almoçando. Então foi muito engraçado, acho que era o almoço ou enfim, o café da manhã. De qualquer forma, eles estavam ali comendo e o Scarbunny, tadinho, ficou a Deus dará. E aí o Scarbunny, na última tentativa de chamar a atenção, ele meio que dá um chute numa berry que ele estava comendo, para chamar a atenção do Gol. Só que essa berry acaba atingindo um dos garçons, o garçom acaba caindo no chão, uma palhaçada, e o Scarbunny sai de fininho. Enquanto isso, o Gol e o Ash estão debatendo qual a melhor forma de comer a comida ali do treino, né? Enfim, muito engraçado. Depois disso, o Scarbunny desiste de chamar a atenção do Gol e acaba pegando no sono, meio que encolhidinho ali, próximo a um dos bancos. Mas ele acaba não percebendo que o Ash e o Gol estão saindo, pois eles já chegaram na Wild Area. E aí o trem parte com o Scarbunny ainda ali dentro. E aí ele se desespera, porque ele vê o trem partindo, o Ash e o Gol se distanciando, e ele está lá dentro desesperado. E depois ele consegue sair do trem, só que agora ele tem uma caminhada longa até chegar à Wild Area, onde, na verdade, o Ash e o Gol saíram do trem, né? No ponto do trem ali. Então ele vai ter uma grande caminhada até chegar ali. Já o Gol e o Ash querem saber onde está o tal Pokémon gigantesco que eles ouviram nos rumores. E eles perguntam para um guarda da Wild Area. E ele fala que é um fenômeno Dynamax. Mas ele não é muito específico sobre esse fenômeno, enfim. Ele só dá um nome mesmo e diz para o Ash e para o Gol seguirem as luzes vermelhas, que aí eles vão encontrar o Pokémon gigante. Enquanto isso, podemos ver o Ash e o Gol deslumbrados com a Wild Area e caminhando e se aventurando entre os Pokémon e registrando diversos Pokémons na Pokédex. Isso é muito legal. Muito mais parte para o Gol, né? Porém, apesar de fascinado, o Ash não demonstra nenhum interesse em capturar nenhum Pokémon que ele viu por ali, né? Algum Pokémon inédito. Isso me deixou um pouquinho incomodado. Mas, de qualquer forma, não me deixou tão incomodado quanto o que vai acontecer agora. Eles acabam encontrando um Snorlax que está dormindo debaixo de uma árvore. O Gol analisa ele na Dex e questiona o Ash se esse não seria o Pokémon gigantesco. Aí o Ash acredita que deve ser o Pokémon gigantesco de fato, né? Só que aí é o ponto que me incomoda, sabe? O Ash já possui um Snorlax. Ele sabe que o Snorlax, naturalmente, é um Pokémon grande. E ele não esboça nenhum tipo de reação do tipo Não, mas eu tenho um Snorlax e ele é um Pokémon grande mesmo. Então, eles acabam deduzindo que aquele seria, de fato, o Pokémon gigantesco. Mas não é novidade no anime Pokémon isso acontecer. Porque isso acontece desde sempre. Então, não é algo que eu vou ficar implicando. Mas, confesso que me incomodou. Não sei você que assistiu aí na sua casa. Bom, aí o Gol e o Ash acabam achando que o Pokémon não é tão gigante como eles esperavam. E se perguntam se não é um tipo de lição do Professor Sakuragi. Pra que eles aprendam que eles não devem esperar muito das coisas. Ou algo assim. E aí acontece uma coisa interessante aqui. O Scorbunny finalmente encontra o Gol. O Gol tava ali analisando o Snorlax pela Pokédex. E lá, ele finalmente consegue chamar a atenção do Gol. Depois de várias tentativas falhas novamente. Ele é uma fofura, gente. Vocês não tem noção desse Scorbunny, cara. Ele é muito carismático. Assim, eles acertaram muito nesse Scorbunny. Porque eu acredito que ele deve ser o alívio cômico. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito na evolução dele. Diferente do que aconteceu com o Rollet. Do Ash em Sun Moon. Porque, assim, é de um carisma. Mas é um carisma engraçado. É muito, muito fofo mesmo. Scorbunny me ganhou nesse anime. Uma coisa fofíssima. E aí, depois dessas tentativas de chamar a atenção do Gol. Ele finalmente consegue chamar a atenção. Ele acaba arremessando uma pedra no Gol. O Gol abaixa. Mas ele não percebe que ele ia ser atingido pela pedra. Foi uma coisa do destino. E aí, a pedra acaba atingindo a cabeça do Ash. E quica da cabeça do Ash para a Barry. Que estava em cima da árvore, assim. Ou foi ao contrário. Mas, de qualquer forma, a Barry acaba caindo. E o Snorlax acaba saltando para comer a Barry. E pula, assim, né? Tipo, treme tudo. É muito engraçado. E aí, eles percebem que o Scorbunny está ali. Porque eles perguntam. Quem que arremessou essa pedra? E aí, eles veem o Scorbunny. E o Scorbunny está ali, todo fofinho. Tentando chamar a atenção. E feliz. Agora que o Gol percebeu que ele está por ali. E aí, eles acabam percebendo que é o Scorbunny que eles conheceram. Lá na cidade de Shud. E ele veio acompanhando o Ash e o Gol até aqui. E aí, o Ash sugere que esse Scorbunny deve estar seguindo o Gol. Porque ele quer viajar com ele. E o Gol acha aquilo incrível. Mas o Gol acaba despedacando o coraçãozinho desse Scorbunny. Porque ele vira e fala assim. Olha, Scorbunny, eu fico honrado de você querer me seguir e me acompanhar na viagem. Mas o meu primeiro Pokémon, eu tenho como uma promessa minha mesmo. De capturar o Pokémon mítico Mew. Então, eu quero que ele seja o meu primeiro Pokémon. Isso meio que destrói o coraçãozinho do Scorbunny. Ele fica muito triste. Porém, diversas luzes vermelhas acabam surgindo nesse momento. E se concentram no Snorlax. Que acaba ficando gigantesco. Só que ele ativa a forma Gigantamaxin. Não a Dynamaxin. Então, ele muda a forma dele. É assim, né? Convenhamos, não muda tanto. Ele fica gigante, deitado ainda. Só que uma... Como se fosse um campo, assim. Acaba crescendo na barriga do Snorlax. Com uma grande árvore e também uma grande berry nessa árvore. É muito, muito bonito mesmo. Só que eles ficam desesperados. Porque, tipo, o Snorlax, ele vai ficando gigantesco. Ele já é grande. Então, imagina. E aí, eles correm, correm, correm. Tentam fazer alguma coisa. O Scorbunny se agarra ali no poste do trem. Que tem um trem ali. E, por coincidência. Esse Snorlax acaba tampando a passagem do trem. E um trem vai passar daqui oito minutos. Então, eles precisam tirar aquele Snorlax dali o mais rápido possível. Antes que o trem se choque com o Snorlax. E aí, se torna uma catástrofe. Então, eles tentam, de diversas formas, tirar o Snorlax dali. Gritar pro Snorlax. Usar o choque do trovão do Pikachu. Empurrar o Snorlax. Até, sabe? Bater, assim, dar umas palmadas no Snorlax. Mas ele não acorda. De jeito nenhum. Ele não sai dali. E aí, eles percebem que eles, talvez, subindo, né? Pra cima ali do Snorlax, eles conseguem fazer alguma coisa. Mas também não adiantam. Eles tentam, tentam. Até que eles encaram a berry que está em cima da árvore. E eles se lembram de quando a pedra quicou na berry. O Snorlax meio que reagiu. Então, ele meio que deu aquele salto. Então, eles pensaram. Se aquela berry cair, talvez o Snorlax se mova e saia dali. E foi isso que eles tentaram fazer. Tirar a berry da árvore pro Snorlax comer. Só que foi muito complicado. Então, o Pikachu precisou dar vários, vários Iron Tails ali na berry pra ela cair. O Ash tentando balançar, assim, a berry. Porque era gigantesca também. E o Goal tentando subir ainda, né? Ali no Snorlax. E o Scorbunny, tipo, assustado. Porque ele tá muito preocupado também com a segurança do Goal. Uma fofura. E aí, finalmente, eles conseguem derrubar a berry. A berry sai rolando, assim, em direção à boca do Snorlax. Só que aí, ela para. Porque ela ficou meio que encalhada. E aí, o Goal tenta empurrar a berry pra dentro da boca do Snorlax. Só que ele não consegue. E o Scorbunny vem pra ajudar. E aí, ele começa a tentar correr, assim, empurrando. E aí, o Goal percebe que as patas do Scorbunny ficam em chamas. Quando ele tenta correr muito rápido. E aí, ele tem aquele flashback daquelas pegadas que ele viu no episódio passado. Que nada mais eram do Scorbunny quando está correndo, né? E aí, o Goal acaba lembrando também do movimento que o Scorbunny usou contra o Pikachu. Foi um double kick. E aí, ele pede pro Scorbunny usar o double kick na berry. E assim, a berry vai pra boca do Snorlax. E eles conseguem. Só que nisso, o Scorbunny também vai pra boca do Snorlax. E nesse momento, o Snorlax acaba reagindo. E o trem começa a chegar, né? Ele consegue parar o trem a tempo antes de se chocar com o Snorlax. O Snorlax meio que conseguiu sair ali da linha do trem. E depois, ele volta ao seu estado normal. O Gigantamaxim é desativado. E eles conseguiam salvar o dia. E aí, o Snorlax que estava comendo, né? A berry acaba cuspindo o Scorbunny de volta. Porque ele costuma cuspir sementes das berries. E aí, acho que ele deve ter confundido também o Scorbunny com uma semente. O Goal acaba resgatando ali o Scorbunny. Está todo, né? Cheio de baba de Snorlax. E aí, o Goal parabeniza o Scorbunny. Diz que graças ao Scorbunny, eles conseguiram salvar muita gente. O Scorbunny fica muito feliz, mas depois ele cai na real. O Goal não quer ficar com ele. Só que não. Aí, quando ele vai começando a ir embora, assim, meio tristonho. O Goal vira pra ele e fala. Peraí, eu decidi. Você vai ser meu primeiro Pokémon. Você aceita? O Scorbunny enche, assim, os olhos. Está muito emocionado. O Goal pega a Pokébola, remessa. Só que a Pokébola meio que, tipo, passa, assim, o Scorbunny. Eles ficam com uma cara de taxa, do tipo, a Pokébola nem chegou perto. Só que aí o Scorbunny sai correndo. Meio que faz uma embaixadinha, assim, com a Pokébola. E se auto-captura, né? Com a Pokébola do Goal. E agora, o Scorbunny é o Pokémon oficial do Goal. Sendo o primeiro Pokémon desse personagem. E o Goal está muito feliz, né? E eu acho que rolou um match, né? Rolou uma química entre os dois. Mas eu estou muito feliz pelo Scorbunny. Porque, nossa senhora, se o Goal não capturasse esse Pokémon, eu juro que eu ia entrar lá dentro daquela animação e eu mesmo ia capturar o Scorbunny. Que fofura de Pokémon. Muito, muito bem bolado. Muito carismático. Eu acho que só se você for muito sangue frio. Para não sentir pelo menos um, sabe, uma química ali com aquele Scorbunny. Ele é uma fofura. Ele é demais. Gostei muito. E aí, depois de eles resolverem essa situação, eles voltam para o laboratório do professor Sakuragi lá em Vermilion. Acabam relatando o que aconteceu. E o Goal mostra para o professor Sakuragi sua captura, né? Que no caso é o Scorbunny. Ele acaba apresentando. O Yomper não se deu muito bem com o Scorbunny. Só que foi engraçado que depois o Pikachu chega e o Yomper gosta muito do Pikachu. E aí o Scorbunny, de novo, tentando chamar a atenção, assim, para ver se o Yomper gosta dele. Mas o Yomper nem, tchum, fica ali abraçadinho com o Pikachu. E isso deixa o Scorbunny bem médio. Mas, enfim. Deixa para lá. E aí o episódio termina com essa conquista do Goal capturando o Scorbunny. Um episódio muito legal. Eu vou dar cinco estrelas. Assim, eu me impressionei bastante. Eu não esperava desse episódio. Eu sou meio coração mole. Principalmente com esses negócios de Pokémon que... Quer ficar com outro personagem. E quer, sabe? Ter amizade. Construir isso. Então, eu confesso que em momentos assim eu ficava até com o coraçãozinho, assim, tipo... Poxa, né? Só não chorei. Mas, do resto, eu estava bem emocionado com o episódio. É um episódio bem gostoso de assistir. Gostei muito. Então, eu dou cinco estrelas para esse episódio. É um episódio muito bom. Só que, lógico, como eu disse para vocês. O lance do Ash ignorar as conquistas dele me incomoda. Porque é uma frase, né? Tipo assim... Não, eu tenho um Snorlax. Ele é geralmente grande, sim, mesmo. Então, eu não sei se é, de fato, esse Pokémon gigante. Talvez, essa frase traria alguns problemas para o episódio. Porque aí, talvez, eles não se sentiriam tanto enganados. E a ideia era que eles se sentissem, talvez, impressionados demais com uma coisa que não era real. E depois, eles descobriram que era, na verdade. Mas, mesmo assim, eu acho que o fato do Ash não citar Pokémons que ele possui no seu arsenal me incomoda. Sempre me incomodou. Eu sempre vou dizer isso. Eu falava sobre isso em XY. Falei sobre isso em Saimun. Vou falar isso aqui também. Mas, lógico, não vou ficar pentelhando vocês. Até porque é chato também. Mas que é frustrante, é. Eles poderiam consertar isso no anime. Não teria problema. Mas, de qualquer forma, tirando isso da equação, foi muito legal o episódio. Eu gostei. Eles estão nos dando pequenas experiências com esses episódios. Tanto que a Wild Area, eu acho que vai ter um episódio que eles devem se focar mais nessa Wild Area em si. Até mesmo para fazer capturas. Porque o Gol só foi lá mesmo com o Ash. Eles viram o Snorlax e caram a mula. E, mesmo assim, com o lance do Dynamax barra Gigantamaxin, não foi uma coisa completamente explicada. Na verdade, não foi explicada. É só o Pokémon Gigante. Né? E, nesse caso, ele muda de forma. Então, mesmo na explicação do Professor Sakuragi, foi muito rasa, assim. As coisas que estão girando no Dynamax e Gigantamaxin estão rasas por enquanto. Talvez, com o decorrer do anime, as coisas fiquem um pouco mais claras. Né? Para quem jogou os jogos, então está mais ciente. Então, é uma coisa que, tipo, vê... Não sente tanta carência, assim, de informação. Mas eu fico imaginando quem não jogou os jogos e vê aquilo acontecendo. Então, tem que encarar como um mistério, por enquanto. Né? Um grande mistério que, talvez, durante o anime, seja solucionado. Assim, espero. De qualquer forma, é um episódio muito legal, muito bom. Cinco estrelas. E o Scorbunny foi o reizinho desse episódio. Quem não concorda, sinto muito. Porque eu acho que não tem como não concordar. Ele foi, literalmente, o protagonista desse episódio. Um episódio muito bom. Ele deixou o Gigantamaxin do Snorlax no chinelo. Mas, ó... Preciso dizer, o Gigantamaxin do Snorlax foi incrível. Foi a coisa mais linda de se ver. Por mais estranho que seja, um campo crescendo naquela coisa fofa. Ainda assim, foi incrível também. Não tiro o mérito do Gigantamaxin Snorlax. Enfim, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram? Me digam aí nos comentários. Um abraço. A gente se vê logo logo. Fui. Ah, não esquece de passar no Discord. Tá bom? Ah, se der também pra ser um membro do canal, super aceito. Agora sim. Agora eu fui. Tchau.